O povoado Colher de Pau foi o primeiro de uma série de interiores que irão receber pavimentação asfáltica pela Prefeitura de Presidente Dutra. O início dos trabalhos foi acompanhado de perto pelo prefeito Juram Carvalho, que fez questão de exaltar a importância dessa nova fase dos investimentos que estão sendo desenvolvidos pela Prefeitura. As obras de asfaltamento aqui do povoado Colher de Pau é um convênio da Prefeitura de Presidente Dutra com a Caixa Econômica Federal. De acordo com a informação do prefeito, ela vai durar cerca de 15 dias e vai se estender também para os outros povoados. O prefeito informou ainda que quando terminar essa etapa, começarão as obras de asfaltamento também nos bairros. Nesse momento estamos iniciando um grande projeto do interior. Estamos iniciando aqui pela Cuiar de Pau, asfaltando um povoado pequeno, não tem tanta casa, mas estamos colocando asfalto, porque acreditamos que o asfalto traz saúde, o asfalto traz dignidade, o asfalto traz qualidade de vida, não é isso? Então nós estamos aqui muito alegres, muito satisfeitos de podermos estar iniciando esse grande projeto que é um convênio do município com o governo federal através da Caixa Econômica e vamos realizar em praticamente todos os povoados de Presidente Dutra. Isso nos traz muita alegria, muita satisfação. Nós estamos começando aqui pela Cuiar de Pau, depois Santa Rita do Sul, e tem vários interiores, não sei o cronograma da empresa, mas tem trapear, rodagem, Boa Vista, canafista. Vários interiores aqui em Presidente Dutra vai ser contemplado com esse asfalto. Para a nossa alegria e a satisfação do povo, do pessoal do povoado. Estamos muito felizes, muito felizes mesmo com essa obra, às vezes até mais do que o próprio cidadão que mora aqui. Com mais de 100 moradores, a localidade desempenha um importante papel na produção e escoamento de alimentos. E com a chegada do asfalto, a vida desses moradores irá mudar. Melhoramento para todos, ó, e ali tem um barzinho ali, ó, né? Muitas vezes aquele barzinho ali, o que tem ali dentro ali, não dá para o pessoal daqui consumir tudo. Mas com uma estrada boa dessa, vende Presidente Dutra, vende a Filomena, Nazaré. Não, moço, lá é bacana, moço, a estrada é boa, né? Pois é, um bota um mercadozinho para vender, tudo enquanto. Tudo enquanto vai melhorar para esse tipo de coisa. Eu estou achando bom, bom trabalho, é, bom trabalho. Estou achando bom. O prefeito Juram Carvalho informou que no mês de outubro começa uma nova fase de investimentos. Agora nos bairros, praticamente todos serão asfaltados, começando pelo bairro Santa Maria. Nós temos um outro projeto, esse é uma emenda impositiva do senador Everton, né? Que vai contemplar vários bairros de Presidente Dutra. A grande maioria dos bairros de Presidente Dutra que ainda não tem asfalto vão receber asfalto. E é um projeto também que demorou por vários outros, por problemas burocráticos, que emperrou bastante, mas que vai ser executado. Acredito que no próximo mês nós estamos já fazendo o asfalto dos bairros de Presidente Dutra, né? Então, é outra alegria, outra satisfação nossa desse governo, que é um grupo grande. É claro, não é só empenho meu, é empenho de secretário, de vereadores, do grupo num todo, que tem feito esse belíssimo trabalho por Presidente Dutra. Nós temos credibilidade junto ao governo estadual, junto ao governo federal, para estar trazendo obras para o Presidente Dutra. Isso é gratificante. Ainda segundo o prefeito, muitas obras estão por vir no município. E que ele trabalhará até o último dia de seu governo. Eu tenho prometido de me doar até o último dia da minha gestão. Então, nós vamos chegar em dezembro, no último dia de dezembro, nós com obras e as pessoas vão dizer depois o quê? Uma alegria muito grande nossa. No último ano de governo, nos últimos meses de governo, normalmente os prefeitos somem, desaparecem. E eu estou aqui acompanhando as obras que vêm beneficiar os povoados.